Fala meus amigos, boa tarde aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Chegando aqui na Praia Califórnia, passando aqui na Avenida Governador Maricova Júnior, resolvi parar registrar um pouquinho aqui também, nessa sexta-feira, onde o tempo mudou totalmente né meus amigos deu uma esfriada, previsão de frio aí, tá vindo uma frente fria do sul acredito que devido a isso, acabou mexendo um pouco com o mar né, com a maré aonde tá chegando a maré aqui meus amigos? A maré tá chegando aqui próximo ao quiosque, mar bem mexido, bastante ondas né, como vocês podem ver fiz um videozinho hoje lá na Praia do Centro de manhãzinha a gente já conseguiu constatar que lá o mar também estava bem agitado, bem alta a maré né e aqui pra esses lados a mesma coisa meus amigos, agora, dá uma olhada a água aonde tá chegando aqui ó, a gente tá aqui no quiosque ó é o tempo virou de vez e o mar também, ó lá na frente lá na frente parece que não tem nem sentido gaivotas, não tem nem faixa de areia vamos ver se eu consigo dar um pulinho lá, agora é hora do almoço dá uma chegada lá, vem comigo meus amigos Itanhaém, litoral sul de São Paulo é, chegamos aqui no gaivotas meus amigos, olha o somzão do mar olha onde a maré tá chegando aqui ó, chegou na quiosca aqui já olha lá aí a chuvinha não para, a garoa frio aí meus amigos, a maré é chegando aqui ó a maré é alta mesmo, será que é ressaca meus amigos? o pessoal tá falando que é ressaca já tá subindo demais já ó e aqui dá um pulinho aqui no rio Coca-Cola aqui à frente pra gente ver como que tá a situação lá também meus amigos vem comigo chegamos agora aqui no no gaivotas meu amigo, na praia gaivotas ao lado do rio Coca-Cola e olha onde a maré chegou aqui meus amigos o rio Coca-Cola já era né já foi engolido pelo mar, ó água chegando aqui nas pedras meus amigos, ó vou mostrar pra vocês a barraca do nosso amigo que está sendo engolida aqui pelo mar fiz alguns vídeos e tem um vídeo dela enquanto ela estava intacta no início do canal, se vocês procurarem vocês conseguem ver ó a água onde tá chegando aqui meus amigos por isso que tá levando né, a barraca embora acredito que ela foi construída num local também que não seria apropriado né, ó é isso aí, sexta-feira mar agitado, bem mexido a maré alta aqui no litoral sul de São Paulo meus amigos e aquele friozinho bacana com essa chuvinha que vocês estão vendo aí é isso aí meus amigos Tendo por aqui mais um vídeozinho pro canal registrando pra vocês o momento, a mudança do tempo e do mar aqui no litoral sul agradecer de coração a todos que acompanham o canal aí a todos os inscritos, aqueles que não são inscritos também mas que assistem os vídeos muito obrigado viu meus amigos pedi pra quem não for inscrito que se inscreva inscreva no canal, isso vai ajudar e fortalecer nosso trabalho e ajudar o canal a crescer né isso aí que é importante muito obrigado mesmo meus amigos que Deus abençoe estamos juntos e até o próximo vídeo porque eu eu fui nossa senhora e até o próximo vídeo